Eu sou irmão do Raul Amaro, quando ele foi preso, torturado e morto, eu tinha, eu ia fazer 17 anos, tinha 16 anos, em agosto faria 17 em setembro, presenciei a visita dele com os agentes da repressão, quando foram à casa dos meus pais, sob o pretexto de buscar a chave do apartamento de Santa Tereza. Eu estava relendo ali, eles descrevem que vasculharam, eles chamam a casa de apartamento, que vasculharam, que viram que o Raul não morava ali, coisa nenhuma, eles ficaram na porta e depois saíram e meu pai e minha mãe foram junto com eles. Naquela época a gente não conseguia informações, então os advogados desempremeram minha mãe para juntar uma sacolinha de roupa e bater na porta das instituições militárias, porque talvez recebessem algum desses endereços, recebesse a sacolinha de roupa, isso poderia ser um indício de que ele ali estava. E minha mãe fez, peregrinou por várias unidades militares da repressão e não teve êxito. Na altura, acho que do dia 4 mais ou menos, ou 6, ele já estava no HCE, nós soubemos através de um outro advogado que tinha conseguido uma informação não oficial de que ele estava internado no hospital. surpreendentemente, quer dizer, o que passou na minha cabeça foi de que, bom, ele apanhou em algum lugar e agora está em uma instituição que cuida da saúde. Vamos cuidar da saúde dele para ele se restabelecer. Eu creio que esse sentimento talvez tenha sido de vários dos irmãos, porque nós ficamos surpresos e chocados que, quando recebemos a notícia, de que tinha um cadáver no HCE que a gente tinha que buscar. À luz das informações que os meus sobrinhos fizeram junto com o auxílio do Zelic, deixa a família chocada, porque há indícios fortes, provas robustas, de que ele foi torturado pelo menos durante duas vezes dentro do HCE. Quer dizer, como que uma instituição que é para cuidar da saúde, de uma forma oficial, tem o ofício do Silvio Frota, introduzindo dois civis dentro do HCE, talvez só existe esse ofício, porque são dois civis para entrar dentro de uma unidade militar, para interrogar o Raul. Há o depoimento do enfermeiro de que o Raul não podia andar. Então você imagina, ele deve ter sido torturado em cima de uma cama, acamado. Isso é chocante para nós. A família tem, desde a morte do Raul, empreendido um esforço enorme para registrar, para marcar, para fazer memória, para que esse caso seja emblemático em termos de memória, para fortalecer a democracia, para que isso não volte a ocorrer. Isso começou com minha mãe, a quem eu acho que a gente tem que fazer uma homenagem, porque é uma pessoa guerreira, lutadora, como disse Paulo Sérgio, embaixo da ditadura, abriu um processo contra a União, pedindo o reconhecimento da União somente pela prisão, tortura e morte do Raul. Não pedia indenização de nenhuma forma. Eu acho, eu creio que foi esse processo que permitiu, inclusive, a existência e o acesso aos documentos que o Zelic, o Raul e o Felipe tiveram dentro do Arquivo Nacional. Por quê? Porque esses documentos estão em área civil, eles não estão em área militar. E, possivelmente, foram documentos que foram requisitados pela defesa da União no processo que minha mãe moveu. A União teve que apresentar defesa, teve que se informar, ou seja, a advogacia da União na ocasião, teve que se informar e requisitou cópias de documentos militares. E esses documentos foram parar na área civil e, graças a essa ação da minha mãe, eles tiveram a sorte de achar, de encontrar esses documentos que comprovam, então, toda a tramitação da prisão. Você vai perguntar de novo, Pedro, em que ano que esses documentos foram enviados? Eu creio, ele tem a data, no relatório, tem a data de cópia de 1980. Uma cópia que confere com a original. Porque a gente sabe, a gente não consegue usar, particularmente, as Forças Armadas e, em particular, o Exército não abre os seus arquivos. Então, isso obviamente foi esses documentos que foram usados na defesa da União, no processo que minha mãe abriu. E nós temos feito um esforço de manter essa memória viva, apesar da dor e da dificuldade dos irmãos todos que vivenciaram essa época. isso marcou profundamente a vida de todos nós, seja nos seus processos de estudo, nas suas carreiras profissionais, na sua saúde mental, emocional, a tendência à depressão, dificuldades de ter uma vida mais livre, talvez mais prazerosa, ter um sentimento de culpa muito grande pelo que ocorreu, pelo sofrimento, que são feridas que muitos de nós ainda não cicatrizaram. Eu agradeço a oportunidade da comissão, espero, acho que o que é mais importante desse relatório que veio e que amanhã, na visita ao GACER, a gente vai poder dar mais um passo e que é algo que eu espero como legado, talvez o maior legado da Comissão Nacional da Verdade, seja revelar para a sociedade que instituições hospitalares se envolveram e faziam parte do sistema de tortura institucional que havia, uma política de Estado, como disse o Paulo Sérgio, no Brasil da época da ditadura. Isso a sociedade brasileira não sabe. Ela sabe que teve o DOI-COD, que teve o DOF, que teve a polícia política, enfim, mas que houve uma instituição hospitalar onde, no mundo inteiro, tem a finalidade de cuidar da saúde que serviu como espaço de tortura desumana, chocante e covarde. É um ato, é uma constação de uma profunda covardia que as Forças Armadas fizeram com os brasileiros, com muitos dos brasileiros.